Como você faz uso aqui dos cinco elementos da MTC na reflexologia podal? Então, nós temos lá os cinco elementos, temos o fogo, terra, metal, água e madeira. Cada elemento tem suas características próprias. Nós todos temos os cinco elementos em nós. Então, vamos lá, nós temos os cinco elementos. Fogo, terra, metal, água e madeira. Nos cinco elementos, existem várias leis que regem os cinco elementos. Nós temos cinco movimentos na medicina tradicional chinesa. Nós vamos focar em dois movimentos principais. Porque se a gente entrar nos outros movimentos que existem aqui, vai virar uma confusão na cabeça de vocês e aí realmente pode se tornar difícil. Então, o primeiro movimento que nós temos nos cinco elementos é o movimento de geração. O que é a geração? É um movimento em que um elemento alimenta o outro. Então, o fogo gera a terra. Das cinzas do fogo, da transformação, vai nutrir a terra. A terra gera o metal. Dos metais, gera a água. A água alimenta a madeira. A madeira alimenta o fogo. Então, esse é o circuito da mãe e filho em que um elemento alimenta o outro. Então, esse circuito aqui é a lei de geração. Tudo bem? Vamos falar agora da segunda lei. A lei agora de contenção. Ou seja, a lei que controla. A lei que controla. O fogo tem poder de diminuir a ação do metal. O fogo, se você colocar muito fogo, muito fogo, muito fogo no metal, o metal, a princípio, vai esquentar, de repente, vai ficar vermelho e, de repente, vai derreter. O metal, ele tem poder sobre a madeira. Sabe? Toda a dureza, toda a rigidez do metal, ela é acabada, ela é exterminada. No fogo, ele vai derreter o metal. O metal tem poder sobre a madeira. Como assim? O metal, imagina o metal na figura de machado, ele corta a madeira. A madeira, por sua vez, tem poder sobre a terra. A planta, ela está plantada na terra, né? Ela está plantada na terra. E ela está o quê? A planta, ela está sugando os nutrientes da terra. A terra tem o poder de absorver a água. Então, a terra, ela suga a água. E a água é muito lógico. Olha a água no fogo. O que acontece se eu jogar água no fogo? A intenção, anotem uma coisa aí. A intenção não é, literalmente, apagar o fogo. Porque se apagar o fogo, game over, fim de jogo. Acabou a pessoa. Mas a intenção da água no fogo é diminuir o fogo. O fogo precisa existir em mim. Agora, vamos partir para o órgão correspondente de cada elemento. De cada elemento, ele contém em si um órgão e uma víscera correspondente. O órgão é algo compacto. A víscera é algo oco. O fogo, órgão coração, víscera intestino delgado. Terra, órgão baço, pâncreas, víscera, estômago. Metal, o órgão pulmão, a víscera, intestino grosso. Água, o órgão é o rim, a víscera é a bexiga. Na madeira, o órgão é o fígado e a víscera, vesícula biliar. Eu vou colocar uma característica e cada característica que tem cada elemento. Mas lembrando que tem um monte de outras características. Lá no fogo, característica principal, agitação. Na terra, características principais, pensamento. Lá no metal, característica principal, a tristeza. Lá na água, característica principal, o medo. E aqui na madeira, a característica principal, a raiva. Nós temos duas formas de atender o cliente. Nós temos dois protocolos só. PG, que é o protocolo geral. Você vai massagear o pé do seu cliente de forma igual. Você vai pegar o pé direito, massagear tudo, 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 tudo. Faz o pé esquerdo. Uns 16 minutos no pé direito, mais uns 16 minutos no pé esquerdo. de protocolo geral. Protocolo específico. PE. O comodice no grosso é o protocolo específico. Então, aqui no protocolo geral, você fica uns 16 minutos. E no protocolo específico, você fica uns 4 minutos. Pra quê? Eu quero que você trabalhe, no total, 20 minutos no pé direito e mais 20 minutos no pé esquerdo. Vamos falar aqui, a pessoa que ela tá com muito medo, esse medo, carregando muita insegurança, ela tá muito no elemento água, tá? No elemento água. Então, o que controla a água? O que faz a água diminuir? É a terra, tá? Então, no protocolo, você vai fazer o protocolo geral, né? Fazer a massagem no pé todo, como eu expliquei. E na hora de fazer o protocolo específico, você vai trabalhar a terra. Ó, vai trabalhar mais o básico pâncreas e o estômago. Entendeu? Pessoal, simples, prático e objetivo. Dá aí uns 4 minutos em cada pé de básico pâncreas e de estômago. E aí, certamente, essa questão dessa insegurança, esse medo, vai começar a diminuir. E aí, vai ser, você vai dosando, vai dosando, 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 dosando. Você vai ver uma grande melhora na sua cliente. Simples, prático e objetivo. Pessoal, obrigado. É essa a aula sua de hoje. Grande beijo, até mais. Tchau, tchau.